MÚSICA 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 Saudações, bom homem. Com problemas com seu poço? Foi o que li? Sim. Está amaldiçoado. Já fazem uns bons 20 anos. 20? Então por que colocou o aviso só agora? Porque antigamente a gente tirava água do rio. Mas com tantos cadáveres flutuando nele depois da batalha, ele ficou venenoso. Minha filha Mandy bebeu meia jarra. Ficou muito doente. Não consegue segurar nada no estômago. Ela vai ficar pior a cada dia. A herbalista disse que você combate a febre com bebida. E não cerveja, nem sidra, mas água. Clara e pura. E onde vou conseguir isso se não no poço? Mas primeiro o fantasma tem que ser expulso. E ele não deixa nenhum homem chegar perto. Descreva este fantasma para mim. Bem. Ele é muito assustador. Muito. Digo como ele se parece. Ele se parece com uma mulher, mas uma fresquinha. Saída da cova. Usa um vestido sujo, todo em trapos, sua pele desgrudando dos ossos e uiva como se estivesse sofrendo. Alguma aparição. Ou talvez uma álcool. Se você não surrala, mestre. Se você não cuidar disso, ela virá matar a minha filha. Está bem. Eu ajudarei. Onde é esse poço? Em Rovel. Um acampamento ao Nes Montanhas. Agora está abandonado. Ninguém vai até lá. Por causa do fantasma. Expulse ele. Por favor. Onde é esse poço? Onde é esse poço? Ei, escuta! Cuidado por onde anda! O infame poço. Numa aparição de Orna, me pergunto o que fará aqui. Opa, cheguei perto demais. Bruta! Saúde! Acha! Arran! Eita! Acha! Casi! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O bracelete estava em um osso do braço. Onde será que o resto do corpo está? O bracelete estava em um osso do braço. 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 Outra pegada perto do braço. O bracelete estava em um osso do braço. O bracelete estava em um Vamos lá. A aparição diurna não se distancia muito do poço. O corpo está carbonizado. Sinais de queimadura. A aparição diurna fez isso. Manchas de sangue quase completamente apagadas. Mas a corda ainda está tensa. Algo está errado. Um cadáver, pendurado na corda do balde. A mulher a quem o diário pertencia tem que ser. Pelvis larga, maxilar pequeno. Uma mulher, por volta dos trinta, julgando pelos dentes. Sem o braço esquerdo. Preciso cremar os restos. Porém, preciso encontrar o objeto que a liga a este lugar antes que eu faça isso. Ela estava usando o bracelete do marido. Pode ser a razão do braço ter caído. Vamos dar mais uma olhada. Objeto lindo. Mas vou ter que queimar o corpo para acabar com a aparição diurna de vez. Melhor fazer isso perto do poço. Eu preciso me preparar para esta luta. Preparar um óleo contra aparições. Beber algumas poções. E o bracelete. Igni. Ah, acho que funcionou. Bora, vamos. Ela se foi. De vez. Vamos. 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 Trabalho feito. O poço era assombrado pelo fantasma de uma mulher que foi morta lá. Eu o expulsei. Só espero que cada miserável que não foi enterrado não comece a nos assombrar. Ou aquele campo de batalha vai causar problemas. Se causar, você sabe quem chamar. Enquanto isso, Claire, Volker... Esses nomes dizem alguma coisa? Não conheço eles. Embora eu tenha ouvido o herbalista Tomira mencionar uma Claire uma vez, a mesma talvez, sua recompensa, mestre bruxo. O ouro que escondi para o dote de mande. Sem você, ela nunca teria sobrevivido para se casar. Agora, pelo menos, há esperança. Nesse ponto, duvido que algum dia eu me case. Fique com o dinheiro para Mandy, para o casamento dela. Faça um brinde à minha saúde na ocasião. Obrigado, mestre bruxo. São palavras quentes, você tem um bom coração, mas não posso deixar você partir de mãos vazias. Deve isso, pelo menos, para dar sorte. Obrigado, mestre bruxo.